Mais um grande presente que Nazaré recebeu em seu aniversário de 166 anos, a reinauguração da Enfermaria Feminina da Santa Casa de Misericórdia de Nazaré. Com os 7 novos leitos adquiridos através do programa Sua Nota é um Show, a ala feminina do hospital agora conta com 12 leitos e amplia a expectativa de atendimentos mensais para 50. Essa ala feminina aqui, ela vai nos dar uma capacidade maior para atender uma quantidade maior de pessoas aqui da região, principalmente mulheres, a ala feminina. Cada ambiente foi pensado com o objetivo de humanizar o atendimento, propiciar o bem-estar das pacientes internadas e assim fazer com que essa estadia seja menos traumática possível. A gente na verdade está pegando a ponga na cultura da CPN, que é o Centro de Parto Natural Humanizado. Então essa cultura está disseminando por todos os ambientes do hospital e a gente vem procurando treinar as equipes para estar dando esse atendimento humanizado a toda a população, não só na CPN, mas também na emergência, nas enfermarias, para ter um acolhimento e as pessoas se sentirem melhores e ficarem boas logo e voltarem para as suas casas. A Prefeitura Municipal de Nazaré reconhece a importância da Santa Casa de Misericórdia para a população da cidade e os municípios da região. Por isso, busca sempre manter esta parceria e apoiar a instituição na busca da ampliação dos serviços oferecidos. Eu acho que é uma parceria muito valorosa, né? Nós tivemos a intervenção aqui na Santa Casa, entre 2010 e 2011, onde a Prefeitura investiu cerca de 900 mil reais em espécies. Fora, material penso, medicamentos e outro tipo de apoio. E hoje a gente vê realmente, depois daquela parte negra que chegou ao fundo do poço, nós estamos vendo uma Santa Casa revitalizada, justamente com a participação do Ministério Público e da Prefeitura de Nazaré. Hoje temos parceiros como Salinas, Muniz Ferreira, Aratuípe, Jaguaripe, que têm sido importantes para o atendimento de emergência no pronto-socorro. E a Prefeitura tem sempre marcado presença, não apenas a Prefeitura, como na pessoa do gestor, quando nós estivemos em Salvador, semana passada, nós estamos tratando de assuntos inerentes à Santa Casa, de um assunto principal, que é a renovação da contratualização, não só a renovação, como também a ampliação dos serviços aqui da Santa Casa a serem emprestados à nossa comunidade. Eu acho que isso é muito importante, tivemos uma participação decisiva. o nosso representante aqui local, que é o nosso deputado estadual Alex Lima, que nunca se furtou, nunca negou, nunca mediu esforço nenhum para tentar a vitória que eu acho que é Nazarena, que é decisão de circunvizinhos com essa Santa Casa. Hoje nós estamos aqui reinaugurando uma ala da enfermaria feminina, eu sempre falo nas entrevistas, mas o hospital é uma coisa à parte, eu fui funcionário aqui da Santa Casa por 12 anos, nós temos uma história. Miltinho, Santa Casa, funcionário, hoje gestor, eu acho que nada mais nada menos, como gestor e como cidadão nazareno, tentar sempre estar aqui apoiando lado a lado. Eu falei há pouco na reunião que eu estive, antes de qualquer acerto, de uma forma informal, em Valença, visitando as dependências da Santa Casa de lá, e aí começou a primeira negociação, os primeiros contatos com a Vertix, de forma que isso foi muito importante, a parceria hoje. A Santa Casa contratou a Vertix para fazer gestão da Santa Casa, e a parceria que existe com a Prefeitura, graças a Deus, não existe política partidária. Miltinho, aqui dentro da Santa Casa, é um gestor municipal apolítico, eu acho que isso tem trazido os frutos, porque é onde a política, às vezes, soluciona e outros pontos também prejudica, apesar que a nossa política só tem trazido sucesso, dando flores e frutos.